Estou chegando, gente. Tudo bem? Nós estamos chegando. Dilma está abrindo portão, portão, tá? Meu filho está filmando para mim, chegando, porque eu sempre esqueço de filmar para vocês, gente. Aí você não consegue ver nada. É, nós estamos chegando. Você está chegando para a viagem ou dá viagem? Isso aqui é minha mãe, gente. Ela é dois dias assim mesmo. É, são dois... Então vamos lá. As bagagens... Vamos chegando para a malha suia. Nós estamos tudo lá no Esperança. Aquela bicicleta ali é de raiz. Você sai com a gente toda hora, velho. Ai, Deus do céu. Grava ele. Eu tenho que tirar ele da minha mãe. Grava ele. Vai lá, vai lá, grava ele. Tira a minha mozela atrás. Vou mostrar para vocês, gente, um pouquinho da casa da minha mãe. Tá, meu filho. Estamos chegando de viagem. Vamos lá para os estentes. Agora chegamos do Palácio do Pravelta e de Lula. Oi, Lula, Lula. Digo, né? Meu nome é Bolsonaro. Bolsonaro. Olha aí, gente. Meu filho já está tomando aqui uma duchinha aqui. Está aqui no quintal aqui. Olha. Tem galinha aqui, gente. Quental aqui. Estou filmando o quintal aqui da minha mãe. Eu parei de filmar porque a gente vai almoçar. Olha. Olha as galinhas. Que boas galinhas! Estou filmando. Maracujá! Isso aí é perto de quê? Isso aí? Não, isso aí, Maracujá. Isso aí é o quê? É a Guando. Ah, isso aí é a Guando, gente. Vocês conhecem Guando? Eu nem sei o que é. Olha, tem uma explantaçãozinha. Cana. Olha a piscina. O filho vai entrar na piscina. Por que você não vai ficar na duchinha? Por que você não vai ficar na duchinha? Eu vou entrar na piscina. Então, vai. Olha. Lá atrás tem banana, né? Olha, aqui tem maracujá. Tem coco. Pera aí, deixa eu achar o coco primeiro. Coqueiro. Coco dando baixinho, gente. Olha. Coco dá baixinho. Olha o pé de maracujá. Bota ele aí, Juan. Bota ele aí dentro da piscina. Gente, vou tentar achar maracujá aqui para mostrar a vocês. Vai. Meu filho entra na piscina. Vai achar maracujá aqui. Está cheio de flor de maracujá. De flor. Olha que linda. Ah, olha aqui, gente. Olha. Olha que lindo o maracujá. Lindão, ó. Vem aqui. Olha, gente. Tem que tomar cuidado aqui para não cair o maracujá. Cheio de maracujá, gente. Olha ali, ó. O besouro. Olha o besouro, gente. Na flor. Não vou nem muito perto. Olha. Ui! Ui, gente. Tomei um susto. O besouro indo na flor. Não é um susto. A milha vem em cima de mim. Ui, está cheio de besouro, gente. Vou correr daqui. Mas olha o maracujá. Olha que imenso. Olha que lindo. Está cheio, gente. Ui. Estou com medo do besouro. Tem outro aqui, ó. Está cheio de maracujá. Olha. Tem muito maracujá. Mas os besouro, ó. Os besouro estão indo nas flores. Nas flores do maracujá. Tem muito maracujá, ó. Tem outro ali embaixo, ó. Eu não vou entrar lá por baixo, não, gente. Olha ali. Ali também tem umas plantações ali. As galinhas estão andando. Olha. Ali os besouro. Fecha lá, filho. E eu vou entrar na dúvida. Fecha lá. E aqui tem uma aranha. Não dá para vocês verem. Tem uma aranha aqui. Olha o aranha. É a maranha aí no corpo? É ali. Olha, gente. Ali é o galinheiro. Aí ele fechou ali. Para as galinhas não ir para lá. Fechou para não ir lá para frente. Olha. Muito maracujá, gente. Lá por cima. Aqui tem um chuveirão, ó. Ele está tomando banho ali no chuveirão. Tem churrasqueira, ó. Tem um frizz. Aqui eu vou fazer churrasco do meu aniversário amanhã, gente. É, aqui eu estou mostrando o seu quintal. Agora eu vou fazer um... Maracujá lá, Maré. Eu filmei. Está lá dentro da casa do maracujá. Filmei. Não, joga lá para não estar me molhando. Agora é. Você vai dentro da casa do maracujá. Não, está cheio de besouro. Vem que eu entro ali embaixo. Está cheio de besouro. Eu mostrei os maracujá. Está cheio. Depois eu vou filmar lá dentro para vocês verem. Vem que eu vou filmar lá dentro para vocês. Vem que eu vou filmar. Tchau.